Não acho que é a única que ia ser irmã ou irmã, acho que é a única, mas são dois jovens muito simpáticos, muito talentosos e com uma música que é um sucessão. Mais uma noite sem você, cantam Wilson e Soraya! Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir, nossa cama está vazia, ela sente morte e dia, a falta de você aqui. Eu não consigo entender, por que você foi embora, se alguém me peço perdão, meu corpo e coração de tristeza chora. Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz, mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto agora, não teria vontade para apagar essa dor, que está no meu peito a me machucar. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir, nossa cama está vazia, ela sente morte e dia, a falta de você aqui. Mais uma noite sem você, cantam Wilson e Soraya! Mais uma noite sem você, cantam Wilson e Soraya! Mais uma noite sem você, cantam Wilson e Soraya! Mais uma noite sem você, cantam Wilson e Soraya! Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Ailson e Soraya Olha, eu queria Muita gente pensa que é fácil Chegar e ser artista, né? É gravar um disco, esses dois jovens Há dez anos que estão cantando juntos Tentando a vida juntos Depois de dez anos é que eles conseguem O primeiro sucesso Isso é uma amostra de trabalho E de perseverança Porque outros, na situação como essa Já tinham desistido porque a coisa não é fácil Muito difícil É importante ter gente que acha que chega Vai lá, canta e grava É verdade, estoura e está tudo bem É mil maravilhas Estamos juntos há dez anos Eu estou há vinte anos de carreira já E agora, graças a Deus É um bom trabalho da nossa gravadora Conseguimos em quatro meses Já cinquenta e tantos mil discos vendidos Mas a gente não pode A gente não pode nunca tirar o pé da estrada É verdade Senão alguém ocupa aquele espaço que a gente deixa Então é por essa razão E também a sua colaboração, né? Então por quê? Você fez parte no começo Porque tudo aconteceu no Festival Rímula Nós pegamos o segundo lugar no Festival Rímula E a Som Livre nos viu Simpatizou, já tinha o projeto E aí nos contratou Fico contente E agora, saibam que essa casa também é de vocês Obrigada Muito obrigado Obrigado, meu som Obrigado, o som vai Obrigado, meu som